Professor, educador, diretor de escola, você que sabe que pode fazer mais pela educação, eu te faço um convite. Venha fazer a oficina de meditação laica educacional e fazer a revolução que todos nós queremos dentro da educação. É um certo desespero em sala de aula de não conseguir lidar com a ansiedade e a indisciplina dos alunos. A partir do momento que eu conheci a meditação e comecei a experimentar, eu percebi que isso me trazia uma consciência dos processos que estavam se passando. Ao passo em que eu fui realizando a meditação com essa turma, a nossa relação foi melhorando a cada dia e a cada instante. E essa turma hoje, eu tenho assim um diálogo aberto com eles. Eu falo com eles como se senta tarde. A meditação laica, ela não tem conexão com essa ideia de desenvolvimento espiritual, de filosofia de vida ou de crença religiosa. A meditação laica, ela é dirigida ao desenvolvimento de uma habilidade humana que melhora os elementos cognitivos da mente, a atenção, a memória e principalmente desenvolve a inteligência emocional. Na medida em que ele interioriza o ser, desenvolve um olhar interno desse ser para os seus próprios objetos, ou seja, seus pensamentos e suas emoções, criando aí a possibilidade desse sujeito, dessa criança, desse jovem, administrar as suas emoções e seus pensamentos. Dia 17 de setembro, o povo está chegando muito mais cedo à aula do que o esperado. Então isso é um motivo de... Meus alunos começaram a perguntar se podiam trazer alunos de outras turmas para fazer as minhas aulas. Daí começou toda a pesquisa de fundamentação e refino da técnica que hoje é a meditação laica educacional. A meditação laica educacional é hoje uma estratégia didática pedagógica para ser usada por um professor de qualquer disciplina. Isso significa que existem conteúdos didáticos pedagógicos na condução de uma aula onde vai acontecer a meditação laica educacional. Então, estratégias de um professor meditador laico, oferecer tudo aquilo que ele deseja do aluno. E nós que estamos ali na sala de aula não temos para realizar. Dá para realizar. E eu digo para vocês, os resultados são fantásticos. As inscrições estão abertas no site do simpa.com, formação e meditação laica educacional. No site você divide em até 10 vezes. Vem, vem comigo revolucionar a meditação. Vem, vem comigo. Legenda Adriana Zanotto